Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, estamos na nova área que foi adicionada, entre Liyue e Fontaine para começar a completar suas missões secundárias, vamos lá Música 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 agora temos 2 localizações, onde precisamos montar os 2 dispositivos, um está do lado, perto do teleporte, onde precisamos facilitar um pouco, nossa estava na minha frente, escutando barulho perdido no mapa agora vamos atravessar para o outro lado, usando a nova mecânica, da área, essa da carpa, bem interessante, que conseguimos mirar na moral para onde quiser, é muito legal isso, por que agiliza bastante a parte de exploração da área, e é um lugar bem bonito coisas que envolvem Liyue, nunca chego a decepcionar a gente, essa é a realidade, parece que é outro estúdio que faz as coisas de Liyue por que chega a ser engraçado, e vamos lá 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 então precisamos derrotar os bandidos, para proteger o pessoal que está no meio da ponte coisa bem tranquila ai, meu senhor amado, eu errei a flecha do lado do cara, meu Deus do céu, isso que dá ficar sem luz, já desaprende a jogar, mano do céu, essa foi feia ai já foi também e aí 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 Amém. 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 Ok, acabamos de completar mais uma missão secundária do game, já deixei mais duas, uma marcada na parte de cima, a outra que está aqui embaixo, que já vou gravar na sequencia, para ir soltando tudo para vocês, por que tem um novo evento lá embaixo. Vamos lá no game também, né.